Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Andresa Carício e eu tenho uma mensagem super especial para ti. E eu quero que você entenda que nem sempre aquilo que você deseja é o que vai estar acontecendo na tua vida e você já sabe disso. Só que embora você saiba, você tem dificuldade de lidar e eu vim aqui agora para trazer uma palavra para ti. A gente está nessa semana extraordinária do fundo do poço para a prosperidade. Ontem abriu inclusive as inscrições para você entrar no nosso programa todo santo dia. E eu quero te ajudar hoje. Já está no final das vagas, daqui a pouco a gente já finaliza. Mas eu quero te passar uma mensagem para que você entenda que esse lugar que hoje você está e que por mais que às vezes você não sinta forças para sair daí, eu tenho um caminho para te ajudar. Vamos para a mensagem? Mas antes já vem aqui embaixo, já se inscreve no canal se você não está inscrito, já curte esse vídeo, compartilha com pelo menos três pessoas e escreve aqui embaixo. Eu creio que um tempo novo está vindo em minha direção. Eu tenho certeza desse tempo. Profetiza ele porque quando você tem fé, quando você acredita, as coisas começam a acontecer. Vamos para a mensagem? Eu senti muito no meu coração hoje de te falar sobre isso, que às vezes a gente diz assim, nossa, eu não queria estar sentindo isso. Às vezes você sente uma raiva, às vezes você sente um cansaço, às vezes você está num dia que você não está com a energia tão nem alta e você diz assim, cara, eu não queria estar sentindo isso. Eu queria estar bem, eu queria estar me sentindo com energia, eu queria estar me sentindo feliz, eu queria estar me sentindo realizada, mas não é assim que eu estou me sentindo. E tem vários motivos que isso pode acontecer. Às vezes os teus planos, eles não têm tido êxito, você teve dificuldades, ou mesmo às vezes você não está tendo muita perspectiva, ou você olha ao teu redor, você não vê muita mudança, ou você até tem feito a tua parte, mas você se entristece porque uma pessoa que você ama não está conseguindo realizar as coisas que deseja, está triste. E as pessoas ao nosso redor não têm jeito, a gente se influencia, nós somos influenciados. E a palavra que eu tenho para te dizer é essa, é que assim, se respeita, sabe? Respeita o teu tempo, respeita a tua situação. Eu sei que o que eu estou te falando aqui não é para você aceitar e dizer assim, ah, é assim mesmo, eu vou sentar no sofá e pronto, está tudo bem. Não, não. Quando eu digo assim para você aceitar e você entender que nem todos os dias você vai estar pulando do sofá, você vai estar alegre, mas que existe um caminho para você sair o mais depressa possível desse lugar, que não é o lugar que Deus tem para ti. É muito interessante que na história de Davi, a gente percebe que quanto mais Davi chegava perto da promessa, mais Saúl perseguia Davi. Tanto que quando Davi foi para a terra dos filisteus, Saúl parou de perseguir Davi. Por quê? Porque Davi estava longe da promessa. Então assim, se você sente que está tendo perseguição, se você sente que está tendo um desafio, se você sente que está difícil, é porque está perto da promessa. Quanto mais perto da promessa você fica, mais o inimigo vai te incomodar. E por isso que eu fiz um caminho, eu trilhei um passo a passo para que você possa sair desse lugar que você está hoje, que é um lugar que você diz assim, Andressa, eu sinto um vazio, eu sinto um aperto, eu sinto dúvida, eu não sinto tanta disposição. E existem várias coisas que influenciam a falta de disposição, a falta de expectativa. E é importante a gente ter um olhar atento para tudo aquilo, desde o nosso corpo, que o nosso corpo entrega sinais, desde a nossa mente, a nossa mente precisa estar saudável, desde os nossos sonhos, a nossa alimentação, o nosso querer, as pessoas que a gente escolhe estar ao nosso lado, tanto que assim, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, tem pessoas que vão fazer parte do teu passado, mas que não vão estar contigo no teu futuro. Tem pessoas que você pode até ter encontrado em um determinado momento da tua trajetória, mas se essas pessoas não estão olhando para o mesmo lugar que você, do teu futuro, essas pessoas, elas não vão poder seguir contigo, porque senão uma vai atrapalhar a outra. Uma vai estar certa, a outra vai estar errada. Não tem como as duas pessoas estarem certas olhando para um lugar adverso. Não certo de estar dentro desse relacionamento. Então, às vezes, pode ser isso que está acontecendo contigo, ou no teu trabalho, ou no teu emprego. Não está tendo alinhamento. Eu brinco que é a mesma coisa de você pegar o Neymar, que é um jogador extraordinário, como atacante, você coloca ele no gol. Ele não vai performar bem, porque o lugar dele não é no gol, o lugar dele é no ataque. Às vezes, você está dentro de uma relação em que essa relação não tinha tudo para dar certo, mas vocês estão em lugares errados. A mesma coisa na tua empresa. Às vezes, você é para estar nessa empresa, mas o lugar que você está lá é como se não te coubesse mais. É como não fosse mais o teu lugar. Então, eu sempre penso assim, que antes da gente tomar uma decisão que realmente vai trazer um novo rumo, a gente tem que buscar ver o alinhamento. Ver se tem como a gente ir para o lugar que é nosso de direitos. Tem como a gente ir para o lugar que é o lugar que Deus desenhou para nós. E eu sempre falo assim, tem paciência, sabe? Deus, ele não escreve torto, Deus não escreve devagar, ele escreve da forma correta. E o que ele tem para ti é muito maior do que o que você tem para ti. Os planos dele não falham. Você precisa ter fé. E quando a gente fala em fé, sabe gente, é uma convicção, um dos pilares da fé é a convicção. Você precisa ter firme convicção de que já aconteceu, que já realizou. Por quê? Porque no céu já foi dada essa sentença. No céu já foi dado esse decreto. Aí agora você tem que dar esse decreto na terra. Você tem que profetizar. Por isso a importância de você ter um caminho, de você ter um método. O Todo Santo Dia, gente, eu fiz 102 ferramentas. Cada ferramenta, ela tem um propósito específico. Para você se alinhar com você, com o seu sonho. Compreender as novas fases. As aulas são baseadas no livro Todo Santo Dia, que chegou a ser o livro mais vendido do Brasil. Passa por todas as etapas, tanto emocional, quanto espiritual, quanto mental. Sucesso, problema. Então assim, eu posso te dizer e te afirmar que esse lugar que você está, que é um lugar de vazio, um lugar de dúvida, não é o lugar que Deus tem para ti. O diabo sim quer que você fique nesse lugar. Porque quanto mais você estiver longe da promessa, mais ele se alegrará. E quanto mais você se aproximar, mais você vai sentir cansaço, mais você vai ser perseguido. Porque é natural. Quando você está mais próximo de chegar no topo da montanha, é o momento que você está mais cansado. É a mesma coisa da academia. Você está malhando, malhando. Chega no final, você dizia, vida, eu preciso acabar, porque eu já gastei minha energia aqui. E também assim, na realização dos teus sonhos. Também na realização das tuas metas. Então é importante que você tenha um caminho. É importante que você tenha um GPS. É importante que você tenha uma direção. Porque quando você tem uma direção, você não é enganado. Quando você tem uma direção, as coisas começam a fluir e acontecer. E eu tenho certeza que você merece esse tempo novo. Porque quando a gente não vive o novo, é porque a gente não está se sentindo merecedor. E eu preciso que você se sinta, que você receba esse tempo de prosperidade. Que vai sim acontecer na tua vida. Porque já foi ligado no céu. Você precisa apenas ligar aqui na terra. Escreva com muita fé essa palavra para ti nos comentários. Eu creio. Se você não assistiu a última aula, assiste. Está aqui no YouTube. Que se refere exatamente do fundo do Poço da Prosperidade. As vagas estão finalizando. A oportunidade que eu te entreguei foi realmente oportunidade de ouro. Não deixa passar. Não deixa a oportunidade ir embora. Porque esse ano ainda vai ser o seu ano. Eu creio. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e que a paz possa permanecer na tua vida. E os resultados sejam abundantes. Com cestos fartos e precisando construir novos celeiros para a quantidade de fartura que vai haver. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.